Música Jornal do Filho, o Jornal do Morada de Deus Santa Cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como um cristal Santa Beleza, é ser igual ao redor do trono Existe o rio, a árvore da vida Se ele vir, eu quero ir a este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de rio Irei abraçar o Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, oh, cidade de luz Jornal do Filho, o Jornal do Filho Louvando ao Senhor Digo, é o poder de rio Oh, ai, louvor Não viu mais noite Em escuridão Hoje o próprio teste Iluminação Perto está o dia Em que subirei Em tudo lá de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Na sua região Irei abraçar o Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, oh, cidade de luz Jerusalém 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 Santa, oh, cidade de luz Jeusalém Oh, Júlia, na sua lua, oh, 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 oh. Perfeita Jerusalém Vou caminhar Na sua antigo Irei apressar Por o Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas vagens do Rio Na cidade Cidade de luz O Mestre Jesus O Mestre Jesus Jerusalém Cidade de luz Machos Amém L physicist Jau